O Ministério Público deflagrou hoje a segunda fase da operação Os Intocáveis. Foram expedidos mais de 40 mandados de prisão contra denunciados de integrarem a milícia que atua em Rio das Pedras. Você vai ver agora a reportagem exclusiva e completa que a gente tem aqui. É só um ataque a Rio das Pedras, não a Muzema. Entre os detidos, a gente já comentou aqui, tem policiais militares dos batalhões de Jacarepaguá e Barra da Tijuca e também policiais civis da 16ª DP lá da Barra. Veja na reportagem completa e explicada de Fábio Barreto. Até o fim da manhã, esse é o rosto da prisão mais importante, Jorge Luiz Camilo Alves. Ele é policial civil, chefe do setor de investigação da 16ª Delegacia Policial da Barra da Tijuca. A polícia e o Ministério Público dizem que o PM Rony Lessa, acusado de matar a vereadora Marielle Franco, se referia a Jorge Luiz como o amigo da 16ª. A prisão foi fundamentada numa conversa telefônica entre Rony Lessa e um policial civil. Os investigadores acusam o chefe da investigação da Delegacia da Barra da Tijuca de atrapalhar a atuação da polícia contra milicianos na Zona Oeste. Na operação de hoje, batizada de Os Intocáveis 2, a Justiça emitiu 44 mandados de prisão preventiva e outros de busca e apreensão contra 45 denunciados de pertencer a grupos paramilitares. Pelo menos 31 foram capturados até o meio do dia. Toda a ação foi coordenada pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio. Os envolvidos são suspeitos de integrar a milícia que atua em Rio das Pedras, Musema e localidades próximas. Quatro procurados, nessa mobilização que ainda teve o apoio da Polícia Militar, estavam morando no Piauí. As investigações mostraram que, pelo menos desde 5 de junho de 2014 até agora, os denunciados sob a liderança de Dalmir Pereira Barbosa, Paulo Eduardo da Silva Azevedo e Epaminondas Queiroz de Medeiros Jr. é o vulgo Capitão Queiroz, praticaram grilagem, construção, venda, locação ilegais de imóveis, posse e porte ilegal de arma de fogo, extorsão de moradores e comerciantes, com a cobrança de taxas referentes a serviços prestados, ocultação de bens adquiridos com atividades ilícitas por meio de laranjas, pagamento de propina a agentes públicos, agiotagem, utilização de ligações clandestinas de água e energia nos empreendimentos imobiliários ilegalmente construídos, dentre outros. Tudo isso sempre com o uso de armas e participação dos agentes públicos, ativos e inativos, da PM e da Polícia Civil, que apadrinhava o crime, possibilitando que o grupo miliciano tivesse informações privilegiadas para manter as atividades ilegais se perpetuando no poder. Os policiais acusados trabalhavam não somente na Delegacia da Barra da Tijuca, mas também nos batalhões de Jacarepaguá e do Recreio dos Bandeirantes. Todas as unidades da Zona Oeste, bem próximas das áreas de domínio da milícia. Para esses agentes, foi pedida, além da prisão preventiva, a suspensão do porte de arma de fogo e do exercício da função. Um funcionário da Prefeitura do Rio, João Ailton de Oliveira Guimarães, lotado na Fundação Parques e Jardins, também foi denunciado por pedir ajuda financeira para dar andamento no processo administrativo da instituição em favor de um miliciano. As análises dos conteúdos do celular de Rony Lessa, que foi apreendido com ele em 12 de março do ano passado, foram essenciais para a investigação. Os investigadores descobriram que houve uma intensa troca de diálogos entre ele e policiais civis, conversas que possibilitaram a prisão do amigo da 16, como era chamado Jorge Luiz Camilo Alves.